Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Hydride Sloane. Espero que esteja tudo bem com vocês hoje. Meus amigos, hoje vou tentar falar um bocadinho mais sobre mim. Para vocês me começarem a conhecer. Vou explicar de onde é que eu venho. O que é que eu vim fazer para cá. Porquê os canais de moto. E isso tudo. Vamos dar aqui também uma voltinha ao mesmo tempo. Que é para apreciar algumas paisagens. Espero que gostem do vídeo. Se gostarem já sabem. Deixem um like. Subscrevam e partilhem o canal. Meus amigos, vamos falar também de alguns modos que eu fiz na moto. Ou quando eu comprei. Ou posteriormente. E espero bem que com isto. Vocês fiquem a conhecer um bocadinho melhor. Pessoal. Para começar. Eu chamo-me Vasco. E estou a viver atualmente na zona de Leiria. Com isto tudo. Eu tenho 39 anos. Feitos agora. Há pouco. Comecei a minha vida em Portugal. Mas sendo em Coimbra. Depois fui viver para a Suíça durante 18 anos. Nesse tempo estive lá a estudar. Estive lá a trabalhar. Depois dos 18 anos. Perto quase dos meus 19 anos. Decidimos mais a minha família. De vir para Portugal novamente. E eu vi acompanhar a família para cá. Depois cá. Continuei a estudar um bocadinho. Tirei o 18º. Ainda fui fazer uma temporada a faculdade. Mas com algumas consequências da vida. Tive que deixar. E começar a trabalhar a sério. Estive a trabalhar em vários sítios. As bombas gasolinas. Matadores. Em vendedor. De porta a porta. E de call center. Até chegar a esta altura que eu estou agora. Onde estou-me responsável de armazém. Num armazém que vende materiais de ferro. Uma vida que foi correndo. Com altos e baixos. E com isso tudo. Cá estamos nós. A nível da minha vida. Em duas rodas. Comecei a minha carreira. Vida em duas rodas. Por comprar uma scooter. Porque sim. Quando eu estava na Suíça ainda. Eu precisei de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E então. Como part time. Fazia distribuição de medicamentos para as farmácias. E então decidi de fazer isso. Scooter. Que era um meio muito económico. E muito fácil. No meio da cidade de Geneve. Onde eu estava. Foi das maneiras melhores. Que eu vi para trabalhar. Depois disso. Vi cá para Portugal. Como eu vos disse. Decidi. Como me vi aqui. Para uma zona mais. De mato. E de. Mais interior. De Portugal. E ali para a zona. De Castelo Branco. Decidi. Arranjar uma moto 4. E então. Uma Yamaha. E fiquei muito contente com ela. E pá. Casei. E. Decidi vender. Ao 4. Para me dedicar. Ao meu casamento. E ao trabalho. Depois disso. Uns anos depois. A minha mulher. Como. Sabia que eu gostava. Imenso. De motos. Pá. Decidiu assim. Olha. Está na altura. Isto. Nós estamos. Numa altura. Na nossa vida. Podemos. Nos permitir. E então. Decidimos. Comprar a moto. E como. Eu vos mostrei. No vídeo. Anterior. Comprei. Uma Yamaha. Uma moto. Espetacular. Continuo a dizer. Que foi. Deis melhores compras. Que eu fiz. Depois. De tanto tempo. Sem andar. De moto. Foi a moto. Que eu podia. Descobrir melhor. Para recomeçar. A minha carreira. De. De duas rodas. Muito satisfeito. Muito contente. É pá. E que continuo a dizer. É pá. Se tiverem que comprar. Uma moto. Para. Fazer de tudo. Ou para ir para o trabalho. Ou. Pá. Uma moto fácil. Manobrar. É esta. É esta. Faz de tudo. Mais sobre mim. Pá. Um gajo. Gosta. Muito. De motas. São um grande fanatic. Pá. E mais para a frente. Quero ver. Se. Venho a ter. Motos. Neste canal. Para vos trazer. E. Para experimentar. Também. Outras motos. Para vocês poderem ver. Um dos meus sonhos de moto. É. É uma adiável. Da Ducati. Será a moto. Que eu. Algum dia. Se eu tiver. Capacidades financeiras. Para tal. Irei comprar. Estas paisagens. Onde estás. Estamos aqui. No meio de um paraíso. Zito. Pronto. Sobre mim. É basicamente isto. Espero que. Espero que. Estejam a gostar. De me conhecer um bocadinho melhor. Claro que. Só vou me conhecer. Depois do tempo. Assistindo aos meus vídeos. Para os quais. Não se esqueçam. Suscrevam. E deem um like. Me ajuda imenso. Bom. Sou um gajo também. Gosta de diversão. Gosta de beber uns copos. Dos amigos. Gosta de estar em casa. Mais a mulher. E sobretudo. Gosta de passejar de moto. Bom. Vamos aqui. Aproveitar aqui. Umas. Imagens bonitas. Destas. Destas aldeias. Pai. Vou deixar-nos. O que está. Aproveitar isto. O que está. 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 Inclusive. Tinha todos. Ther song. Vamos lá! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até já.